São 11 horas e 29 minutos, vai já virar o relógio, vai já dar 11h30, você que tem do outro lado, a gente está conversando hoje aqui nos nossos estúdios com o deputado estadual Luiz Castro do Rede e a gente vai agora tratar, vai continuar falando sobre educação. A gente passou aqui no intervalo, estava falando sobre lixeira, estava falando sobre esse comportamento ambiental dos cidadãos, acabamos entrando naquela obrigação que as escolas têm de lidar com o estudante nesse comportamento ambiental, dos professores terem essa obrigação de demonstrar para o estudante que aquilo ali faz parte da vida e não só digo que eu faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, é mais ou menos assim, não, tem que ser o contrário, faça o que eu estou dizendo e faça também o que eu estou fazendo porque eu tenho que dar exemplo e eu estou aqui é para isso. E a gente acabou aqui na hora do intervalo conversando sobre vários outros assuntos e nós estávamos lidando na hora que o intervalo estava acabando e voltando aqui o bloco sobre como lidar com o jovem, como tratar o jovem de uma forma que ele não se perca naquele momento da juventude, em que ele está rebelde, em que ele já sai um pouco da asa do pai e da mãe, e já começa a ir para lugares que os pais nem sequer estão sabendo, como lidar com esses jovens nesse momento em que ele sai da escola, que ele está desocupado e que ele acaba fazendo besteira? Pois é, Márcia, tem havido muita falha e é uma falha que tem causado muito sofrimento para as famílias e para a sociedade. Se nós analisarmos a violência que hoje prospera em Manaus e em outros lugares do Brasil, você pode perceber que são praticadas em grande regra por pessoas de 16 a 28, 30 anos. A maioria dos delinquentes tem essa faixa etária e eles todos foram crianças e foram adolescentes. Aí tem um discurso fácil, a responsabilidade é da família, mas nós sabemos que mais de 30% das famílias de Manaus são sustentadas por uma mulher que tem que sair para trabalhar e não tem um homem em casa para ajudá-la e que as crianças ficam soltas. Quando elas voltam da escola, se elas estão na escola, elas ficam sem ter um ambiente saudável para complementar o trabalho da escola. Então nós entendemos que o Brasil e o Amazonas em especial devem muito a essas crianças e jovens, porque nós estamos no país com uma grande fábrica de delinquência. Nós precisamos que o poder público foque como prioridade a educação em tempo integral. Se não tem dinheiro ainda para ter escola em tempo integral, para atender todas as crianças e adolescentes, tem que fazer um grande programa em parceria com as instituições filantrópicas, com as instituições religiosas, com as instituições sociais nos bairros de Manaus e no interior, para que a criança que está de manhã na escola, ela esteja de tarde num projeto de educação complementar, com esporte, com arte, com cultura, com reforço escolar nas matérias que ela tem dificuldade e com uma merenda de reforço naquele contraturno. Esse programa eu desenvolvi quando fui prefeito de Envira com amplo sucesso. E nós tínhamos, Márcia, crianças de famílias onde o pai era alcoólatra, onde a mãe arrimava na agricultura, no único trabalho sua família por não ter mais o pai presente, famílias muito pobres, muito vulneráveis. Em um ano, as crianças dessas famílias se tornaram os melhores alunos da escola do município de Envira. Bastava uma oportunidade para elas. Muitos dos jovens que hoje estão assaltando, que estão hoje como dependentes químicos no tráfico, lhes faltou uma oportunidade digna. Então nós precisamos realmente mudar a concepção de trabalhar as causas da violência. É muito fácil fazer o discurso do bandido morto, o bandido bom é o bandido morto. Se nós continuarmos fabricando bandidos com uma sociedade tão injusta, tão desigual, e que não tem um olhar para os adolescentes, para os jovens, nós vamos poder olhar no futuro mais violência, mais delinquência, não vamos resolver o problema. Então nós precisamos de uma polícia mais aparelhada, isso é fundamental, uma polícia militar e civil fortalecida, mas nós precisamos também trabalhar com esses adolescentes, que como muito bem você observou, eles têm uma tendência para rebeldia, para independência. E é nesse momento que o poder público tem que ser capaz, em parceria com a sociedade, de evitar que esse adolescente vá para o caminho, primeiro, das drogas, e segundo, da prática de crimes. Já que a gente está falando de prática de crimes e desse enfrentamento que a gente precisa ter com os adolescentes, precisa ter com os jovens, vamos falar agora dessa comissão que o senhor também é presidente, que é da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. A gente teve agora, recentemente, uma operação da Polícia Federal no Brasil inteiro, onde sete pessoas foram presas aqui no estado do Amazonas por crimes de pedofilia na internet. Ou seja, ver as fotos das crianças, visualizar as crianças e usar essas fotos em imagens que levam à pedofilia, ao cometimento de crime de pedofilia. Como é que está sendo hoje no estado do Amazonas o LIDE com as nossas crianças? Elas estão sofrendo essa violência tanto quanto a gente vê no resto do Brasil? Estão sofrendo muito. É uma violência que está disseminada na sociedade brasileira, na sociedade amazonense também. Ela é uma violência que começa muitas vezes em casa, com abuso praticado por alguém que é conhecido da família, ou alguém da própria família. É o abuso doméstico. Depois ela se espraia com a exploração sexual de crianças, de adolescentes, do sexo feminino e também do sexo masculino, por redes de exploração sexual, antigamente denominadas de prostituição infanto-juvenil. E a gente observa que a sociedade ainda não acordou o suficiente para esse problema. E o poder público tem ainda uma grande dívida, porque criança e adolescente é prioridade no Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei importante, é prioridade no texto da Constituição Federal, mas nas políticas públicas ainda não é a verdadeira prioridade. Talvez porque criança não vote, porque criança não tem a capacidade de influenciar a eleição dos representantes que vão depois decidir como o orçamento vai ser utilizado. Mas eu entendo que é um dever de honra, um dever de dignidade, não só de políticos, mas de jornalistas, de advogados, de profissionais, de pais, de mães e dos próprios jovens, de eleger a proteção das nossas crianças contra a violência sexual com uma grande prioridade. Nós tivemos agora o dia 18 de maio, que é o dia nacional de enfrentamento a essa violência. Eu tive uma grande honra na minha vida, a maior honra que já recebi. Ganhei o prêmio nacional Neide Castanha. Fui receber em Brasília, que é o maior prêmio de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Foi o primeiro deputado estadual do país a ganhar isso. Pelo trabalho, não só que eu desenvolvo, mas toda uma equipe que trabalha comigo desenvolve numa frente que criamos, que é a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente, e que trabalha, Márcia, em conjunto com o Comitê Estadual, com as autoridades públicas, com os conselhos tutelares. A gente promove audiências públicas, põe o dedo na ferida, cobra quem de direito a cumprir o seu papel, cobra maior apoio para os conselhos tutelares, para os conselhos de defesa de direitos. E fazemos um trabalho com interlocução com o Unicef, com a Justiça Estadual, com a Justiça Federal, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, e esse trabalho começa a dar resultados. Inclusive, trabalhamos oficinas de capacitação de estudantes, de jovens, adolescentes e de professores, para que eles saibam identificar algum colega, algum aluno que esteja sofrendo uma violência e que precisa de apoio, que muitas vezes não tem coragem de dizer para sua mãe, para o seu pai, até para o seu professor, e que na escola mudou o comportamento. E a gente tem que descobrir uma forma de ajudar essa pessoa. Às vezes são anos de violência que aquela pessoa sofre e que falta uma mão amiga, falta uma pessoa para apoiar aquela criança, aquele jovem, para ele poder ser socorrido, para ele sair daquele ambiente de perversão, de trauma, que vai deixar sequelas para o resto da vida. E é importante o senhor falar isso, porque já teve casos, por exemplo, eu sempre digo isso aqui, mudou o comportamento, pergunte o que é, leve no psicólogo, porque às vezes a criança tinha tudo para ser uma criança, um adulto criativo, um adulto proativo, tinha um traço da personalidade alegre, do nada a criança ficou introspectiva e aquela introspecção passou a ser vista como, ela é tímida e ela está sofrendo abuso, ela está sofrendo violência, mas os familiares acabaram não percebendo esse momento de transição e acaba que aquela criança que era tão alegre vira aquela referência e acaba a família dizendo ela era alegre, mas do nada ela ficou tímida, agora ela é assim. E na realidade ela não ficou assim do nada, ela se transformou naquela pessoa introspectiva porque ainda está sofrendo violência. E Márcia, outra reação que pode acontecer, acontece também uma criança que era dócil, era sociável e se tornar agressiva. agressiva na escola, agressiva com os professores, agressiva em qualquer ambiente onde ela estiver. Aquela agressividade é uma resposta instintiva à agressão que ela sofre dentro de casa e contra a qual ela não tem forças para lutar. Eu sou autor da emenda constitucional que foi aprovada pela Assembleia, da presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas, estaduais e municipais. Nós estamos cobrando a SEDUC, a SEMED, não só a Secretaria Municipal de Educação de Manaus, que já tem um quadro, porém pequeno, de psicólogos, ampliar o seu quadro de psicólogos e assistentes sociais e as prefeituras do interior também, seja Parintim, seja Manacapuru, os 19 municípios, porque isso já está na nossa Constituição e pelo menos cada equipe de educação do município, seja qual for, tem que ter no mínimo um psicólogo e um assistente social para visitar as escolas, para orientar os professores e pedagogos como lidar com a mudança de comportamento e, se necessário, levar aquela criança, aquele jovem, para um tratamento. E não é só na violência sexual, né, Márcia? É também um distúrbio de comportamento que pode ser inato, um déficit de atenção, uma hiperatividade. Eu sou professor e sei como é difícil lidar com uma criança hiperativa. Ela desestrutura a turma inteira. Exatamente. Então, o professor também precisa receber orientação como é que ele vai atuar com aquela criança que, às vezes, é uma criança superdotada, superinteligente, mas que tem um grau leve de autismo e que precisa ser atendida, compreendida de maneira diferente. E nós queremos que a Seduc e todos os municípios do interior e da nossa capital façam valer aquilo que está na Constituição, que nós conseguimos aprovar na Constituição, que é a participação de psicólogos e assistentes sociais nas equipes intersetoriais de educação. E você aí de Parintins, e você aí dos municípios onde a TV em Tempo chega, ajude a cobrar do seu prefeito, da sua Secretaria de Educação, que esse comando da Constituição, que esse dispositivo legal seja respeitado, porque isso vai ajudar a melhorar a qualidade de ensino na sua escola. A gente também estava falando aqui no intervalo, rapidamente, para a gente poder passar para o assunto de geração de emprego, renda e saúde, sobre um aspecto que eu achei extremamente interessante, que eu realmente não sabia. Ele fez uma referência, o deputado, de que houve uma solicitação de inclusão do dado em boletim de ocorrência da cidade, de que aquela pessoa tinha qualquer tipo de deficiência, que era cadeirante ou que era especial, porque não existia estatística. E ele chegou a mencionar aqui que as crianças com qualquer tipo de deficiência, são as crianças que mais sofrem abusos. E eu trouxe aqui também uma reportagem que nós acompanhamos aqui, de uma mãe que foi presa junto com o namorado que ela tinha, e ela se oferecia para o namorado e oferecia a filha que tinha transtornos mentais. Então, isso é extremamente importante, porque realmente, o deputado, a gente conversando aqui no intervalo, acabou trazendo que aquela criança que é deficiente, ela tem menos possibilidade ainda de denunciar o abuso, porque ela não tem a noção daquela agressividade, né? Exatamente. Às vezes não consegue nem se comunicar, não é compreendida. Se ela tiver uma séria deficiência mental, né, Márcia? Ela fica totalmente oprimida, sofrendo aquela agressão, sem defesa. Então, nós precisamos também ter um olhar especial para as pessoas com deficiência. Também são mais facilmente, mesmo não sendo crianças, um adulto com deficiência, ele é mais facilmente assaltado, um cadeirante roubado, e hoje os bandidos não têm essa distinção, não. Eles assaltam idosos, mulheres, crianças, gestantes. Acho até melhor, vamos assaltar o idoso que é mais fácil. A gente vai trazer hoje que teve um idoso que foi morto no fim de semana, vamos trazer ainda nessa edição do nosso programa da comunidade, entraram na casa dele, mataram-no, escreveram com o sangue dele, matei na parede, era um idoso, né? Infelizmente, a gente vai trazer isso ainda hoje no nosso programa da comunidade. São 11 horas e 43 minutos, vamos falar sobre geração de emprego e renda. Ah, sim, isso é importantíssimo. Tanto no meu período como prefeito, quanto no meu período como secretário de Estado, sempre foi prioridade. Eu só acredito na dignidade com o trabalho, a dignidade social. A gente tem aqui no Amazonas ainda uma política muito atrasada de paternalismo, de clientelismo, de ensinar, querer ensinar as pessoas a pedirem favor de político. As pessoas não querem favor, as pessoas querem oportunidade, elas precisam de oportunidade. Isso tem que começar com a juventude. Márcia, nós temos muito poucos programas de menor aprendiz. Então, você tem hoje um jovem de 14, 15, 16 anos que ele quer ajudar, ele tem um tempo para trabalhar no meio turno, ele estuda de manhã e tem um tempo à tarde, ou ele tem um tempo à noite. A família precisa que esse jovem colabore. É uma mulher cuja família foi abandonada, mas são tão poucos programas de menor aprendiz para nossos adolescentes, então nós precisamos ter a prefeitura, o governo do Estado, ampliando em parceria com a iniciativa privada os programas de menor aprendiz, os programas de estágio para os jovens de universidade, estágios remunerados. É uma injustiça você ver uma pessoa que está no último período, nos dois últimos períodos de psicologia, e trabalhar voluntariamente o seu estágio obrigatório e além do tempo do estágio obrigatório, sem sequer receber uma ajuda de custo para a sua alimentação, para o seu transporte, atuando, às vezes, substituindo de maneira inadequada um profissional formado, um psicólogo, um assistente social ou de outra área, a enfermagem, por exemplo. Então nós precisamos massificar esses programas, eles não são programas caros e eles dão para o jovem um outro horizonte de segurança, de estímulo para a futura empregabilidade formal deles. Isso precisamos ter com larga escala. Ora, gastar menos naquilo que não é prioridade, parar com essa história de superfaturamento nas obras, essa vergonha no Brasil inteiro de colocar obras que poderiam ser construídas por R$ 50 milhões, por R$ 80 milhões, sempre superfaturar qualquer obra que possa ser mais barata, que tenha um custo menor, vai sobrar dinheiro para fazer esse tipo de investimento social no ser humano, que é um investimento na geração de emprego e renda e, ao mesmo tempo, na educação para o trabalho. Nós temos que mudar o foco. O país está vivendo uma crise muito grande. Não ter medo de fazer parcerias com a iniciativa privada. Nós não podemos nos eximir de conversar e dialogar com as micro e pequenas empresas, com as empresas do distrito e de ampliar a capacidade de absorção da juventude com programas de primeiro emprego efetivos, com incentivos fiscais, concretos, porque cada pessoa que tem uma renda, ela passa a ser consumidora e gera imposto para o poder público. E fica fora das drogas, e fica fora da criminalidade, porque ele está vendo que aquele ali é que é o caminho certo, aquele é que é o caminho da retidão. E a questão da parceria público-privada e todos esses convênios, que a legislação permite que seja feita, é importante que se diga, não é favor, não é brecha, não é nada disso, não. A legislação administrativa, que é sob a qual, sob a EGE do Poder Executivo, do Poder Legislativo, é por onde o Poder Legislativo Executivo atua, essa legislação administrativa prevê, sim, essas parcerias público-privadas, essa integração entre empresas que têm a sua obrigação social, que têm a sua responsabilidade social. Então, é importante que nesse século XXI que nós vivemos, em que a internet está aí interligando todo mundo, que o poder público também se atualize nesse sentido, que pegue essas parcerias público-privadas para trazer, para integrar o jovem, integrar o adulto, tentar ajudar um pouco mais a sociedade. Com certeza. Agora, sempre parcerias transparentes, fiscalizadas. Sim, claras. Jamais permitir esse tipo de terceirização que aconteceu na nossa área de saúde, que essa não é uma verdadeira parceria público-privada. Essa aí, na verdade, é algo criminoso, como aconteceu na Maus Caminhos, com esse médico aí, tal de Muhamed, desviando mais de 100 milhões de reais. Então, temos que ter parcerias claras, transparentes. Por exemplo, o comércio de Manaus está enfrentando uma enorme dificuldade. Por quê? Porque nós temos, desde o início da crise, mais de 250 mil desempregados, pessoas que perderam e não conseguiram recuperar seu emprego, especialmente na indústria, no primeiro momento, e depois no próprio comércio e nas atividades de serviço. Ora, se nós criarmos um programa amplo de primeiro emprego para os jovens, para a juventude e de reemprego para aquele homem e aquela mulher de mais de 40 anos, a quem não se oferece mais uma oportunidade digna de trabalho, diminuindo o imposto que é cobrado do comerciante, o Estado não vai perder nada em arrecadação de imposto. Porque cada pessoa que tiver um salário, ainda que pequeno no final do mês, é um consumidor que vai pagar SMS em tudo que consumir, no leite, no açúcar, na área de serviço, na telefonia. Portanto, o que o governo fez até então foi de uma burrice tremenda. Aumentou o imposto em cima da indústria, aumentou o imposto em cima do comércio, aumentou o desemprego e não consegue recuperar a arrecadação de impostos. Você tem que estimular a empregabilidade, estimular o trabalho, você vai ter mais consumo e você vai arrecadar mais recursos para o governo do Estado aplicar nas diversas políticas públicas, com mais pessoas empregadas e consumindo e pagando imposto de consumo naquilo que ela for comprar com o dinheiro do trabalho que ela tem. Isso é um óbvio ululante, mas parece que nós temos uma dificuldade enorme aqui no nosso Estado de compreender as coisas óbvias e continuar fazendo da maneira errada. E a gente tem que mudar essa maneira de pensar e de agir dos nossos governantes. Tá bom. Muito. Olha, o senhor... Mais uma outra pergunta, que é o que a gente tem feito aqui com todos e eu vou perguntar agora do senhor também. O senhor é pré-candidato nas eleições suplementares? Sim, sou pré-candidato. Nós estamos dialogando com outros partidos. Com o pessoal, essa conversa vem caminhando muito bem. E se fecharmos, de fato, essa aliança com o pessoal, nós estaremos aí oferecendo uma alternativa bastante diferente, nós entendemos, das outras que estão postas para a sociedade amazonense. Claro que nós sabemos que a campanha só vai iniciar depois das convenções, o prazo começa dia 12 de junho. E nesse momento, Márcia, nós estamos muito mais na articulação. Estamos dialogando com o pessoal, estamos conversando com movimentos da sociedade, sou um parlamentar bastante envolvido com várias questões temáticas da segurança, da saúde, da educação, da geração de emprego e renda, da defesa de direitos, tanto na capital quanto no interior, da área de meio ambiente, de cultura. Então, nós estamos dialogando para construir nossa proposta de governo, pé no chão, sem enganação, sem mentira, para que a gente possa, de fato, apresentar uma alternativa diferenciada na próxima campanha eleitoral. Deputado Luiz de Castro, muito obrigada por ter vindo hoje, por ter aceitado o nosso convite. Tivemos aí uma conversa sobre vários assuntos, falamos sobre políticas, eleições suplementares, e falamos sobre muitos outros, e tinha muitos outros que eu gostaria também de conversar, mas a gente tem um programa e tem que estabelecer o programa todo, porque do jeito que eu sou faladora aqui, a gente vai conversando, vou sugando as informações, vou tirando as informações aqui, para a gente poder colocar para o pessoal que está em casa, essa situação toda e as soluções para o nosso Estado. É, e eu agradeço, eu acho que agora chegou o momento das pessoas refletirem e acabar com essa coisa do rouba mais faz. Esse é o grande atraso do país, a Lava Jato está mostrando. É o momento de mudar a forma de fazer política, é o momento de pensar bastante antes de tomar suas decisões. Não é uma responsabilidade só de uma categoria profissional, que está tão mal falada, e que nem deveria ser uma categoria profissional, porque político só é para representar a sociedade, e não para se apropriar do espaço de poder que a sociedade lhe outorga. Então, o rouba mais faz, que vem lá de Ademar de Barros, de Maluf, tem que ser enterrado no Brasil. Nós precisamos agora trabalhar uma outra categoria de gestão, de fazer sem roubar, com transparência, com eficiência, com eficácia, com respeito aos direitos do cidadão. Muito obrigada, deputado. Você que está aí do outro lado acompanhou, agora aqui no nosso programa da comunidade, mais uma entrevista sobre esse momento em que, nesse momento em que o Estado do Amazonas está vivendo essa situação sugêneris, que é a situação das eleições suplementares. Você que está aí nesses 19 municípios do interior acompanhando mais essa edição do nosso programa, Maltazes, São Sebastião do Atumã, Tapauá, Manicoré, Manacapuru, Codajás, Itapiranga. Beijos! O diretor dizendo aqui para mim, né? Você que tem do outro lado viu aí que a gente tem mais 19 municípios, e até o fim, até o fim desse mês de junho, a gente vai ter os 61 municípios. Pode botar fé, porque é isso que a gente está contando. São 11 horas e 52 minutos, chegou a hora daquela dica, você que tem do outro lado, vem aqui comigo, vem! Gente, vê só, para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o Imecap Hair. Com o Imecap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava com um problema muito sério de queda de cabelo, por conta das químicas, da tintura que eu fazia. O meu cabelo estava caindo demais, fiquei desesperada. Foi quando eu vi o comercial do Imecap Hair, queda intensa. Aí eu cumpri o produto e fiz todo o tratamento. O meu cabelo parou de cair, agora ele está crescendo forte, fechando todas as falhas dele. Ele está lindo. Imecap Hair salvou o meu cabelo. Viu aí? Não se deixe enganar com qualquer promessa, não. Só Imecap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Imecap Hair dá mais brilho, volume e vida para os seus cabelos. Contra a queda de cabelo, exige Imecap Hair. Imecap Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias FarmaBem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige Imecap Hair.